Existem pessoas que são muito habilidosas no que fazem. E foi pensando nisso que preparamos uma coleção de vídeos de pessoas realizando trabalhos de forma satisfatória. Vamos nessa! Ele é como o Picasso do pavimento, pintando o asfalto sem o uso de gabarito. Esse sim merece ser estudado pela NASA. Esse mestre sushi domina uma técnica ninja do mundo culinário. Essa mulher emaçando a parede com estilo e classe é simplesmente incrível. Ela transformou o ato de aplicar massa corrida em uma verdadeira performance artística. Conheça agora um verdadeiro mestre do acabamento. Música 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 Sabe, eu admiro essas pessoas que tem o poder de cortar qualquer coisa com eles. Com precisão cirúrgica. Música 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 Essas pessoas que tem a habilidade divina de fazer acabamentos perfeitos, são verdadeiros mestres da sincronia da finalização. Música Música Eles são como os maestros da construção, regendo a orquestra. Música 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 Legenda Adriana Zanotto A tecnologia pode ser incrível, mas vamos combinar que ela ainda não conseguiu superar o talento humano. Esses caras são verdadeiros mestres Jedi da Forja. Quando se trata de cortar grama com precisão e talento, sou tão bom que os vizinhos me chamam de, o maestro das tesouras verdes. Conheça agora o Paulo, o funcionário do mês. Música 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 Construir uma piscina em equipe é como nadar no mar. Temos que mergulhar juntos, dar braçadas sincronizadas e evitar pisar nos pés dos outros. Música Essa sequência é um verdadeiro desfile de talentos. Música Parece até que a genialidade resolveu fazer uma festa e convidou todas essas pessoas habilidosas para mostrar do que são capazes. Música 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 Normalmente pessoas usam o garfo para comer algo, mas essa pessoa usa para costurar. Música Música É incrível ver uma sequência de pessoas habilidosas mostrando seus talentos. Parece até que a Terra tem seu próprio show de talentos intergaláctico. Se isso continuar, não duvido que os extraterrestres vão querer participar também. Música 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 Música